Olá pessoal, que saudades que eu estou de fazer vídeos da região do braço para vocês. Espero que estejam bem de saúde, a família também, momento complicado, ninguém pensa em tendência. Esse vídeo é para dar uma relaxada e mostrar para vocês aquilo que vocês vão encontrar pela região do braço quando tudo voltar ao normal. A tão queridinha e falada do momento, a Muscle T. O que é a Muscle T? É uma t-shirt com ombreira, oversize, bem cavada dos lados. Por isso que eu sugiro a vocês utilizarem com um top cropped de renda, ou um sutiã mais elaborado, para ficar bem harmonioso o seu look. Tem ela no basiquinho, tem ela no animal print. Como ela é uma peça mais larguinha, tem que tomar um certo cuidado com a parte de baixo, para não ficar tudo muito largo. Inspire-se nessas produções, para você ficar bem bonita. Outra peça que está estourando aí é a Slouch Pants. É uma calça estilo semi-bag, mais larga, bem confortável. Se esse é seu estilo, inspire-se. Ela parece mais ou menos com a Moon Jeans, né, que a gente teve aí o ano passado, também bombou nas lojas da região do braço. Eu ainda prefiro uma calça skinny ou flare. Blazer estilo Balmain, que é esse blazer cheio de botãozinho. Alfaiataria, que é um tecido mais estruturado. Tem um caimento melhor. Inspire-se qual blazer você se sente melhor. Tem os blazers de neoprene, blazer de animal print. No meu Instagram, tem dica das lojas que vendem esses blazers que eu estou mostrando para vocês. Fucsia, lavanda, perfeita. Essa cor também está vindo com tudo. Continuamos com as mangas princesas, manga organza, o couro ecológico. Olha que composição bonita o jeans, com esse tom de terra. O tricô, que é a peça do inverno. Não podemos deixar de fora os acessórios. Essa corrente está sendo muito usada, principalmente se faz a composição com a muscle tee. Fica um look muito fashionista. O cinto, todo o acessório, faz a complementação da roupa, né? Dá o toque final na sua produção. Cinto de coração, gente. Esse cinto está bombando no mundo da moda. Todo mundo tem esse cinto. No braço vocês vão encontrar ele a um preço bem baratinho. Olha a inspiração. Com o vestido, tem a inspiração com a calça, fazendo a composição com o mule. Esse outro cinto, gente, também é a inspiração marca famosa. Me acompanhem lá no Instagram, que eu trago dicas valiosas. Tem muita tendência lá no meu Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus. Beijos, obrigada. E ó, máscara de proteção, porque agora vai compor o nosso look. Olha eu aí. Beijos, gente.